Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon E é o vídeo que todo mundo estava aguardando Que é o recap da 4ª Expo Geek da Elder Dragon Que foi nesse último domingo de setembro Dia 8 de setembro O evento começou 10 horas da manhã, acabou 8 horas da noite Tivemos muita coisa, vocês estão vendo aí na foto E eu tenho que agradecer inclusive a presença do pessoal O pessoal da PetroAnime, o Emerson que trouxe o stand dele A Two Hats A Geek Imperial Também é o pessoal da Giro Tricochê Ao pubzinho, o Food Truck Joe's Pub Que teve um hambúrguer muito bom, que a galera gostou muito Batata frita, a galera se amarrou Então o pessoal participando E esse evento foi diferenciado, porque a gente teve coisas novas Inclusive a inovação do concurso Cachorro Kate Que vai estar no final do vídeo completo para vocês verem Muita gente Foi tipo um ponto alto foi isso Fora o desfile de cosplay que foi muito bom Que vocês vão ter um videozinho aí Que eu obviamente vou ter que falar um pouco em cima dele Para evitar problemas de direito autoral A época das musiquinhas que o pessoal soltou para desfilar Mas também tivemos A New World Editora participando Através do PH, representante deles Trazendo material da editora E os One Shot de RPG Tivemos também Super Smash Bros, foi muito bacana Um evento, muita coisa legal Agora a gente vai soltar para vocês O desfile do cosplay E depois também o concurso do Cachorro Quente Para vocês verem como é que foi Nosso desfile de cosplay Controu com quatro participantes Bem bacana Tivemos o Lucas de Alucard Do Helsing, a versão do OVA Que é muito boa A Missaia que foi até a vencedora Do concurso aí do nosso desfile Trouxe a Arturia Pendragon Do Fate, a Saber, né Personagem principal Excelente a fantasia dela Tivemos o Wesley de Kylo Ren Nessa nova saga do Star Wars O vilão aí Da saga E o Morelo Que trouxe o personagem Casey James Do Tartarugas Ninjas Eu não consegui pegar direito O desfile dele no final Mas eu consegui pegar o take no final Com a galera junta Foi bem bacana Outras vezes legais O desfile foi muito bacana Mesmo Muito legal Eu tô filmando, tá, gente? Não é foto, não É, só pra vocês saberem, tá? É, todo mundo parado assim Por que que um tirou o capacete Outra peruca Agora chegamos no momento Que todo mundo queria assistir Que foi o campeonato De quem mais comia cachorro quente Contei pra galera a história do Nathans Esse que é um evento mundial Em que várias pessoas vão lá participar Nos Estados Unidos Pra ver quem come mais cachorro quente O recordista mundial Que é o Joey Chestnut Comeu 74 hot dogs em apenas 10 minutos E as regras do nosso evento E as regras do nosso evento são as mesmas Pessoal, tem 10 minutos pra comer o máximo de cachorro quente possível E vocês vão ver Quem foi o vencedor Durante o percurso aí Que vai começar agora Galera, olha só Preste atenção Preste, três Dois Vai rápido não, rápido não, hein? Valendo Juou! 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 Quero ver se essa galera é boa de comer A cachorro quente mesmo, hein? Ok, muito bem Está saindo da gelose É isso aí, hein? Vai, João. Para de beber água, pô. O cara vem com o meu cachorro quente e quer ficar bebendo água, velho? Essa bandejinha extra foi os monstros. Olha ela. Você viu? Comer um só, velho? Vocês já não estão acostumados com isso. Olha, galera, está passando um minuto, hein? Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Que isso, cara? Vai, galera. Vai, galera. Vamos morrer. Ué! Passou a dele. Pega na mão na gravação. Aí, eu tô achando que a menina vai gravar aí. Que é uma porra do meu, não é? Volta a boca, João. Vai, João. Vai, João. Que porra do meu! Ele levantou. Ele levantou as coisas que eu tenho. Vai, João. Vai, João. Olha o cara com chute superior ai. Dois minutos. Ai, dois minutos. Ai, dois minutos. Ai. Ai, dois minutos. Pega na mão. Pega na mão. O sexto do competidor ali já comi o 40 e duas, hein, sacaneira. Solta dois músculos e a gente vai sair ela aqui, já. Tá travou. Tá travou. Mais um! Sai, Murilo, faz como sempre! Encocha e sai! Bota a linguiça pra baixo, Murilo! Vai aqui não! Vai aqui não! Fiquei muito pra dentro! Tem competidor correndo aí! Três minutos, hein! Vai, João! Três minutos? Vai, João! Vai! Vai! Tá gostoso, Murilo? Acho que ele tá morrendo Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai lá, João! Tá tudo na mão! Vai, João! Isso! Tá raro! Caraca, João! Já, cara! Eu vou ganhar! João, ropa no teu memelo, cara! Quatro minutos, galera! Pera! A competição tá praticamente empatada aí, mano! Só tem um maluco que tá passeando ali! Tem um maluco que tá comendo um a cada cinco minutos aí! A gente tá comendo um a cada cinco minutos aí! 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 Olha, mano! O recorde da Helder Drago... Ih, porra, tirou o moné! Parabéns! Que porra! Que porra! É, Murilo! O recorde da Helder Drago é... É, tio. Seis cachorros, 15 e meio. Seis e meio. Seis e meio. Seis e meio. É meu. É meu. É meu. É meu. Tá vendo? Tá bom. Vou matar a sua perda. Você vai passar a manchilhão. Oi, Gine! Vem beck no seu. Vem beck no seu. Vem beck no seu. Vem beck no seu. Tá filmado, cara? Se eu não ganhar, ele vai se perder. Porque é o que é difícil de fazer. É isso aí, arrasta, meu irmão. O cara já imundou a loja inteira. A loja tá parecendo a piscina. Por favor, não suje o chão. Não tem hoje. Não! Esquecem aquele pedacinho de salsicha, não. Tamo vendo. Davi. 5 minutos! Nada, 5 minutos! Fala meu filho! Cu servido! Cu servido! Cuervido! Cu strongly ritmo! Vascoco eu gosto com as salsicha, rapaz! Cu memo com as salsicha rapazes! Col behandas por meio a sua cerveza. Eu tô junto com as ruas dele! Vai se... Vai se... O wont, vai se... Vai lá lá na outra tarde. Vai se... Vai se... Vai se lançar! Está com eu e aqui. Ai, mano. Vai, Murilo! Seis minutos, ai meu deus! O cara tá comendo até a garrafa! O cara tá comendo até a mão! Não bota água não! Pega uma luca! Quem tá falando não corre! Vai limpar! É melhor perder, pode limpar secado! Quem perder pode vir pra loja? O último colocado vem pra loja, velho? O último colocado vem pra loja? Bora, filho! Tá engraçado! Muito! O maluco é brabo, velho! Sete minutos, faltam três! Falta três minutos, João, pô! É, aquele lado é acostumado comer pão, trabalha no McDonald's, velho! Vai, Murilo! Morilo! Morilo! Morilo já tá negociando ali, supor... É, maluco, te dou 20 reais aí! Ai, o Murilo já tá no sexto, velho! O que é? Morilo! Morilo vai passar ou o Davi? Morilo! Nós estamos vendo um competidor ali com cinco cachorros quentes mortos ali, ó! Preciso correr atrás do prejuízo! Morilo, tá na violência! É isso, cara! O maluco é da puta, tá confiando pra caralho, velho! O maluco é da puta, tá confiando pra caralho, velho! De fia tudo na boca, mano! Davi! Oito minutos, ai, meu Deus! Faltam dois! Como é isso, cara? Essa bandeja aqui vai ficar pra merda, hein, Valo? Eu tô te falando! Falei? Eu não falei! Tá empatando! Vai, Murilo! Ele vai ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! O que? Eu vou ganhar! 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 O que é isso aí? Oito minutos e meio! Ai, meu Deus! Falta um minuto e meio! Enquanto isso... Não tem jeito de passear! O importante é que... O maluco, ele dormiu com o meu hambúrguer lá fora, velho! Vai, Murilo! Vai, Murilo! Para de falar, pô! Vai, Murilo! Para de falar, pô! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Tá aguardando pros mais de final, rapaz! E aí, meu Deus! 30 segundos, meu Deus do céu! Vai, Murilo! Vai, Murilo! Vai, Murilo! Vai, Murilo! 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Galera, vamos lá! Vou contar aqui... Temos... 4,5, 4,75... 5 e pouquinho... Esse aqui... O Teresópolis... O cara tá ali passeando... 6... 4,5... 3,75... Quer dizer... 6 cachorros quentes e um pouquinho... O grande vencedor... Não bateram... Você é só um fraco, hein, velho! Você é só um fraco, hein, velho! E tomeu 6,5, velho! 6,5? 6,5? 6,5? Eu tô impressionado! Mais um campeão... Levando a oncinha! Podia ter entrado, mano! É, o grande Murilo! Salva de palmas pra ele! Murilo! Uuuu! 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 Valeu, Zé! E aí, quem vale para o chão? Ele... Uuuu!